Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Começando hoje um vídeo sobre alfaiataria despojada, algumas maneiras de usar, inclusive vamos falar bastante com tênis, que é uma proposta que eu gosto muito. E essa foi uma sugestão de vocês, eu deixei uma enquete na comunidade perguntando qual peça vocês tinham mais dificuldade de montar looks. E muita gente falou que foi que é alfaiataria, que tem um pouco de dificuldade. E eu percebo que é mais medo de colocar tênis, pessoal, porque sempre que vocês usarem, dificilmente vai dar errado. Então, a dica principal desse vídeo é experimenta. Eu já vou mostrar esse look pra vocês, inclusive esse look da C&A, eu já fiz um reels com ele, de várias maneiras de usar. Assim com tênis, com uma papete, coloquei com salto, coloquei com uma camisa por baixo e ficou uma graça, sabe? E eu que não sou tão fã do jeans, e sempre falo, gente, experimenta um estilo alguma de jeans, vão ver a diferença que vai dar, como deixa esse look mais interessante. E gastando de igual pra menos, viu? Posso garantir pra vocês. Porque quem gosta de jeans, o mulherado vai comprar calça jeans. Vocês devem ter umas 20 e 30. E assim, assim como roupa, qualquer que seja a mesma ofertaria, você pode ter 30 jeans, você vai usar dois, que é aquele que te veste bem, que não aperta nada, que deixa seu bumbum bonito. É sempre assim, né? Sei que a gente compra tanta roupa. Por isso que o lema é sempre assim, gostei e amei. Aquele gostei, mas não amei, troca, devolve, não fica com a peça, porque você não vai pôr pra surralho. A ideia é fazer e valer mesmo. Bom, esse conjunto, ele tá muito fofo. Olha só essa calça. Esse aqui, pessoal, na verdade, não dá tão ofertaria. Apesar que ele tá arrumadinho, eu não sei dizer o nome desse tecido, mas ele não é tão social mesmo. Tanto é que ele foi feito com botão de acetato, que eu gosto, mas eu até não terminei de abutuar, porque eu sinto que ele conversa até mais com sandália que com tênis. Eu até tenho a ideia. Eu tenho a ideia, mas você sabe que eu não tenho a coragem de trocar os botões. Olha como assim, fica mais bonito do que assim, sabe? Ele combina muito com sandália de madeira, assim. Ele é bem verão. Esse conjunto da C&A é bem verão, mas eu tô mostrando pra vocês, porque se você tem esse mesmo conjunto, ou você encontra por aí, bem na ofertaria mesmo, assim, bem no social, e vocês vão ver que vai ficar legal com o tênis. Aí, assim, eu sou muito baixinha. Eu tenho 1,56m. E aí, por conta disso, as calças ficam bem rentes. Eu queria ser aquela baixinha que tem uma maquininha de costura em casa, que faz aquela barra, porque se mostrar um pouquinho mais a canela, fica mais bonito ainda. Como o meu fica muito rente, eu sempre coloco os tênis mais baixos possíveis. Inclusive, eu ia mostrar com o All Star. Eu já fiz um Rios com esse look aqui, com várias propostas diferentes, e aí eu mostrei com o All Star. Ficou uma graça. Então, esse daqui é o mais baixinho que eu tenho. Esse aqui é um verte, certo? Então, eu até vou mostrar esse look. O que eu tiver ali, que eu deixo pra vocês, eu acho que esse eu até tenho, porque ele é novo. Tá até com etiqueta. Ai, eu tô doida pra usar. Ele é uma delícia, pessoal. E olha como fica interessante, pra quem pode usar no dia a dia. Muita gente fala assim, ah, eu sou professora, né? Muita professora me escreve. O que usar pra ficar arrumadas e não é uma profissão que você precisa estar necessariamente de tênis. Olha como fica estiloso. Vou mostrar vários looks pra vocês. Eu acho que vocês vão curtir. Bom, é isso. Eu vou deixar, como esse vídeo eu já fiz, esse Rios com esse look aqui, eu vou deixar outras propostas pra vocês verem que não só de tênis fica bom. E mais do que isso, não só de salto, que é o que você imaginou muitas vezes, certo? Então, segue o look completo e vamos para o próximo. Ah, eu trouxe uma bolsinha. Às vezes vocês sentem falta da bolsinha, né? Pera aí. Gente, eu não tenho bolsas coloridas. Eu tenho preta e beijas. Aliás, tem o preto e marrom. Sempre tive. Aí eu comprei a primeira colorida foi essa, a verde. E depois eu comprei uma azul. Eu amo verde, mas eu não sei por que esse tom eu vou tampouco essa bolsa. Eu queria usar mais, sabia? Ela é tão bonita, mas eu não sei explicar. Agora eu quero comprar mais bolsas coloridas pra ter certeza se o problema é o verde ou se é o colorido pra mim. Porque a azulzinha minha eu uso muito. Mas, ó, eu coloquei o verde porque combina certinho com o sapato. Sou dessas modas antigas que gostam de combinar bolsa com o sapato. Me julgue. Eu não sei exatamente conjuntinho, mas tem que, sabe, remeter a ideia. Tem que ter alguma coisa no contexto pra eu ficar feliz. Mais um look todo espojadinho pro verão, ó. Tirei do escritório. Trabalhei de segunda a sexta. Quando o sabadou ou o domingou, né, um almoço de domingo. Olha aqui que gracinha pra colocar. A gente precisa arrumar aquela bagunça ali de roupas na cama. Depois eu tiro. Só só posso dar live. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa camisa aqui, ela é da Renner. Ela é a coisa mais fofa. Inclusive, pra pessoal que tá amamentando, que pede dicas de look, perfeita. Adorei essa gola branca dela. A única questão pras lactantes é esse verão, né, gente? Porque tá calor demais pra usar camisa. A camisa, ela fica tão mais interessante que qualquer outra blusa, assim, comparada a uma blusa normal. Você coloca uma camisa, fica chique, né? Além de estar super na moda. Só que a bichinha é quente. Aí, essa calça é da Renner, certo? Uma branca, gostosa. Ela é um pouquinho transparente, pessoal. Não vou mentir, não. Ela é nova. Como eu sei que muita coisa, eu vou ter que deixar o link pra vocês. Já vou dar a minha opinião sincera. O bolso ajuda a disfarçar, mas ela tá um pouco justa. Aí, tá, sabe? Quando marca o seu link, mas o bolso ajuda. Eu falei, ela tá marcando o seu link aqui na pompinha, porque o bolso tá cobrindo. E aí, eu tô com uma rasteira aqui, ó. Certo? E aí, como eu falei pra vocês, eu só não coloquei um tênis aqui, porque eu tô achando que tá um conflito da cor que o meu tênis branco é muito branco geladeira. Agora, descobri que eu preciso de um branco, assim, mais suave, sabe? Sabe o negócio de quando eu tô no provador da Renner? Minha mãe tem. Um da Renner mesmo, que ele é off. Só que minha mãe também é muito off. Eu queria um médio off. Vamos ver se eu encontro e eu falo pra vocês. E é isso, ó. Cega aí, uma alfátaria bem despojada, bem mulheres ricas, né? Aquele chique arrumadinho. Amei. Agora, de cabelo preso, porque eu descobri que esse quarto, aqui é o sol da tarde. Quem mora ou já morou em algum lugar, né? Casa, apartamento, que tem o sol da tarde, que pega o sol da tarde, sabe o que eu tô falando. É que ele, sabe, show eu bola de fogo? Ele vai entrando quando dá umas 4, 5 horas, o sol vem morar dentro do seu quarto. Gente, que calor que tá aqui. Bom, colocamos uma alfátaria com tênis. Não sei se vocês querem ver só a alfátaria com calça, mas vou mostrar essa proposta, porque às vezes tem gente que tem medo de arriscar. Esse look eu já usei com sapatilha. Eu só fiz proposta dele com bota. E gosto muito pra usar com bota no inverno, colocar uma camisa branca, a bota em uma meia da cor da pele, da cor da minha pele, né, no caso. E aí vocês colocam da cor da pele de vocês. A bota, eu sugiro a marrom, porque talvez o preto fique muito pesado. E também a gente pode colocar com tênis. Sei que muita gente que me acompanha há bastante tempo já se jogou no mundo do tênis. Me contem se vocês compraram e estão usando de fato ou não. Eu acho difícil quem não está. E pra quem estiver pensando, cogitando num tênis, comece com um tênis branco, basiquinho. A Renner mesmo tem um que ele é bem fofo, ele combina com bastante coisa. Um outro que eu recomendo muito é o All Star. Nossa, como ele faz looks interessantes, estilosos. Ele dá, sabe, um tchano look assim. É engraçado que é um tênis tão clássico, tão antigo, continua sendo muito legal. Assim, acho que é universal. Difícil quem não gosta de um All Star. Eu tenho com friso vermelho. Ele combina com muita coisa. Mas a minha mãe tem com friso preto. Tem hora que eu prefiro o vermelho. Eu sinto que ele combina com mais coisas. O branco e o preto, ele fica, sabe, assim, mais restrito a branco e preto. Só que tem hora que eu falo, nossa, se eu tivesse um branquinho com preto, então esse vai ser o próximo tênis. Bom, colete, certo? O que vocês tiverem de colete com saia, com shorts, se for no mesmo tom, ainda melhor. Vai ficar muito legal. O algodão com alfaiataria conversa muito bem. E o calçado aqui, como eu falei, ele em possibilidades, mas um tênis sempre vai bem. Então fica bem despojado, ó. É, esse aqui não tem mesmo cara de escritório, só que tem medo do look com cara de escritório. Esse aqui não tem como porque a gente tá com uma saia bem safadinha. Mas, por exemplo, esse conjunto, a Renner fez em duas opções. Com esse colete e a saia ou com a saia midi. Então se você, caso, tenha uma saia midi aí na sua casa, ou só usa saia midi, ou você comprou esse conjunto, você vai ficar no tênis que vai ficar bom, viu? É isso. Segue o look completo e vamos para o próximo. Eu, particularmente, gostei. Mas, o que vocês acham? Tá aprovado? Principalmente a mulherada que tá acostumada a usar saia. Vocês gostam desse estilo. Eu tenho uma saia dessa, preta da Zara, e eu já usei algumas vezes. Não foram tantas, mas eu usei. E tem até aqui no canal um vídeo dedicado só a ela. Várias formas de usar. E depois, se vocês quiserem, eu falo sobre essa. Porque não sei se vocês viram que o marrom vai ser o nosso novo preto. O cinza, ele tá mega em alta agora no inverno. E o cherry red, que é aquele vermelho cereja. São as cores, assim, mais diferentes do nosso normal, né? São coisas que a gente não usava tanto. E agora, assim, é só isso que dá nas passarelas. Inclusive, ai, gente, tá que fácil. Se vocês querem, eu mostro. Tem um casaco da Renner maravilhoso aqui em trovinho. E aí, como tá sendo muito usado tanto o cinza. O cinza, ele é muito fácil pra você jogar cor. Tudo que você puder acrescentar cor nele, vai ficar muito bom. Inclusive, eu gosto muito do cinza com mostarda, que eu não tinha nada mostarda, mas eu coloquei um tênis aqui com detalhe. E aí, eu coloquei essa luz amarela. Eu acho que essa blusa poderia ser mais escura. Mas a proposta é partir. Ó, seguimos aqui na alfetaria. Tá legal. Peraí que eu já mostro pra vocês o casacozinho. Que esses não vão resistir. Olha só. Esse aqui, que é o vermelho que eu tô falando pra vocês. Vai ficar muito legal. E aí, lá na Renner, eu experimentei muito essa saia com aquela bota western. Ficou muito legal. Depois também posso... Vamos fazer o próximo vídeo que vocês acham de mostrar? Eu tenho a preta. A preta não vai me fechar. Ah, não. Eu tenho a preta nova da Renner. A minha velha não fecha. E tenho essa. Aí a gente pode fazer um vídeo só sobre ela. que como eu quero pôr pra jogo, a gente vai inventando moda. E daí dá pra colocar uma meia colorida. Dá pra fazer muita coisa legal. O bom, se você for mais alta, é que o comprimento dela vai ficar melhor ainda. Vai ficar lá, talvez, um pouquinho mostrando mais a canela. A minha preta mesmo. Eu fiquei naquela. Faço ou não faço a baixa pra variar eu não mexi. Mas é isso, gente. São as cores do inverno. Só vou tomar um aqui pra mostrar pra vocês. E vocês gostam dessa proposta, então? Despojada com tênis. Aqui uma saia que é super de escritório. Normalmente o pessoal joga uma camisa. E aí chega no final do dia, à noite, final de semana. Você pode jogar um tricô. Eu super imaginei uma blusa de algodão aqui. E aí como eu não tenho o tricô mostarda, imaginei o tricô mostarda se eu tivesse com esse tênis muito doido, da Gidas, que ele é roxo e mostarda preto e branco. Ah, é isso, pessoal. Fica mais uma proposta despojada com a frateria que eu particularmente gostei. E você vê que aqui eu tô com dois tecidos arrumadinhos. Mal passados, ok. Mais arrumados. Eu sou uma arrumadinha mal passada sempre. Pior que, gente, eu sou a pessoa que gosta de arrumar passada, sabia? esse favo de, ah, vamos assumir que o mundo não precisa de ferro de passar. Eu não concordo. Eu acho muito feio se tem assim. Maravilha e mexe eu estou. Assim como a saia. Ela tá precisando dar uma passadinha. Bom, então é isso. Segue o look completo. Vou deixar o link do ferro vaporizador que eu super recomendo pra essas roupas chatas de passar. E vamos pro próximo. Agora, no mood da parede pra mostrar pra vocês a alfaiataria com nylon. O que vocês acham? Ai, gente, me perdoem que essa calça, ela fechou. Mas visivelmente que eu tô explodindo, né? Vocês tão vendo. Mas é importante que fechou e aí nada vai me abalar. Só pra mostrar mesmo a proposta pra vocês. Na verdade, é uma proposta que eu criei. A By N.V. A N.V. fez uma collab com a Hering. Não sei se vocês viram ano passado. E aí eu comprei essa jaqueta e essa calça. Então, assim, só pra mostrar uma proposta bem descolada porque a gente tá falando de nylon, que é super, né? Super inverno, tênis. Não sei por que me lembra pescaria essa jaqueta, esse estilo, assim. com uma cenoura que a gente sempre usa pra trabalhar. E aqui eu fiz um mood totalmente monocromático, né? Só voltou a blusa. Até eu não tenho uma camisetinha dessa cor, mas eu sei que na Hering tem. Vou ver se eu providencio pra colocar tudo. Esse tênis é lá da Hering. Ó, esse verde, gente, ele tá muito, muito na moda. Eu acabei falando pra vocês do vinho, né? Do cherry red, do marrom e do cinza e não falei tanto desse verde. Como é o nome desse verde? Verde botânico, não é? Uma coisa assim? Se eu não me engano é isso. É um tom de verde diferente. E assim, eu sou muito fã do verde, mas já percebi que o militar, o verde militar, não sei, toda vez eu põe uma coisa eu não me sinto bem. Eu gosto muito do verde bandeira. Já esse tom eu gostei bastante, gente. Eu curti muito. Então é isso. Fica uma proposta aqui. Como eu sempre mostro calças cenouras pra vocês em muitas lojas, desde o começo do canal, eu tenho várias cores. Eu acho que é uma calça que fica bem com tudo. Gente, vou cortar, corta a periga. A calça cenoura, ela vai bem com qualquer calçada. Então quando vocês encontrarem esse vestido muito legal, vale a pena investir. Porque ó, mule fica bom, mocazinha fica bom, já coloquei com papete fica bom, já coloquei com tênis fica ótimo. E assim você consegue levar pra trabalhar e levar pra passear essa calça. Ela faz todas as funções. Então, você vê que o corte dela, ela vem mais certinho assim aqui. Depois ela funila um pouco. Normalmente, quem tem quadril mais largo, quando a barra é mais reta, ela equilibra, o quadril. Eu acredito que, não sei se vai ser um problema pra quem tem muito quadril essa calça. Me contem se vocês que tem mais quadril, se vocês se sentem bem. Eu acredito que não tenha problema nenhum. Mas é que tem gente que realmente busca calças pra disfarçar, né? Então se é o caso, aí ela não é uma calça tão reta, mas ela é bem legal. Eu achei super estiloso, mas quero muito saber de vocês. O que vocês acham? Falei pra vocês que o All Star, a pontinha dele, ele é muito legal, gente. O All Star é assim, ele sempre entrega. Ele não engana, se você ver, mas vem que é um All Star e sempre fica legal. Engraçado, quando eu comecei o All Star, eu comprei um branco e um preto e um vermelho. O vermelho eu não consegui usar, achei que realmente saiu muito do meu estilo. O preto, cano baixo, eu também não consegui usar. Agora a botinha, eu já achei que ela trouxe um estilo pro look que eu já usei várias vezes, viu? E já gravei vários looks e sempre acho que fica bacana. Gosto bastante da pontinha dele, até usei com calça branca, fica super legal. Essa saia aqui é da Renner, inclusive é da coleção nova, achei ela linda. A jaqueta Bomber, gente, essa jaqueta, o ano passado, quando eu comecei a ver, tinha na Zara e agora esse ano tem na C&A, tem na Riachuelo, mas só pra mostrar pra vocês que esse estilo de Bomber tá super na moda. Essa minha da Renner, ela é a média e eu peguei porque eu achei que ela ficou boa, mas já que tinha. Mas você vai encontrar ela tanto aqui, quanto um pouquinho mais curta, depende do estilo que você quer. A da Renner, ela é bem fininha. Nas da C&A, as da C&A, elas são grossas. A da C&A eu não vi pessoalmente, mas deve ser bem bonita, viu? As duas são legais. E é isso, esse estilo de jaqueta tá muito na moda e coloquei uma listrada que também fica muito bom. Deixa eu tirar a jaqueta pra vocês verem. Ali tem uma outra proposta que eu quero mostrar pra vocês, ó. A gente já vai colocar ela. Pera aí, ó como fica a saia arrumadinha com um tênis e uma camiseta. Ah, gente, eu gosto bastante. Vamos colocar agora a listrada? Será que é muita lista por por cima? O certo eu acho que eu ia colocar a camisetinha básica, mas vamos tentar mesmo assim. Pera aí. Ah, tem alguma dúvida se eu amei. Gente, eu achei diferente. Assim, não tem como errar muito porque a mistura de listras é super usável. A gente está em listras grossas e listras finas, né? Uma saia preta e um tênis. Tá, tá ok, né? Acho que passa. Uma coisa que eu quero muito fazer com vocês ou fazer sozinha com vocês, enfim, é tanto voltar a mostrar meus looks da semana e mais do que isso, montar os meus looks da semana com antecedência. Alguém faz isso? Por favor, me conta se vocês fazem. Eu acho que isso faz parte de pessoas organizadas que não é o meu caso, de planejadas que se organizam para os eventos com antecedência. Mas eu acho o máximo e eu tenho achado tão necessário nesse momento que eu estou porque, como eu falei para vocês, as coisas do meu guarda-roupa ainda não me servem. Então, o que me serve é o que está chegando de novidade. E as poucas coisas que me servem das antigas, assim, eu sempre estou com a mesma roupa. É isso que eu quero resumir porque eu já não tenho mais o meu guarda-roupa inteiro. A gente, todo mundo já tem essa tendência a usar sempre a mesma roupa e quando você tem uma mudança de corpo, seja para mais, seja para menos, você ainda se limita mais ainda porque quem está retomando corpo de grávida de gravidez, sabe? Você vai para uma roupa e você fala, putz, essa também não entra. Aí, faltou um pouquinho. Aí, várias coisas vão dando errado. Chega uma hora que só usa meia luz e me peça. Gente, eu estou com muita roupa legal. Não é roupa. E aí, se eu fizer esse exercício de já separar a semana inteira, eu vou ser estilosa que é o que eu estou precisando voltar a ser. Então, é isso. Eu achei super legal isso, que gostei muito. Fica aí uma indicação para vocês. dá para jogar um tênis branco ou uma bota, vai ficar super legal. Dá para colocar essa blusa. Pera aí. Olha que tricô lindo, gente. Eu ajeitei de qualquer jeito aqui. Mas o listrado fica muito legal e o branco, preto e vermelho combinam muito bem. Então, por isso que o All Star ele veste legal nesse look. É isso, gente, curti. Quero muito saber de vocês. Ou se eu usei, se passei do limite ou se está ok. Segue no completo e vamos para o próximo. É engraçado que eu vou montando os looks do meu guarda e eu percebo o quanto a gente tem vários estilos diferentes. Olha esse look. Ó, eu acho mais. Achei muito legal esse look e foi tão por acaso. Essas peças são Shein, esse colete. Inclusive, eu amei tanto que eu tenho o bege preto e eu acho que eu já não tenho o link mesmo, pessoal. Tudo que eu tiver vou deixar fixado no primeiro comentário e também na descrição. Mas eu já tinha feito um vídeo falando dele e não tinha. Aí essa saia plissadinha também é da Shein, certo? Essa camisa é da Renner e eu vou recomendar muito porque ela não é... Você percebe que ela não é branca? Ela é levemente off-white como se fosse o antigo champanhe que a gente usava antes. Eu achava muito champanhe e ela faz um fofo legal assim no ombro. Eu achei muito bonita no ombro não, assim no braço. Achei muito bonita e eu peguei pra usar com outro conjunto da Renner que também puxa pro marrom. Sinto que não contrasta tanto. Vale a pena, sabe? Se você tiver peças, bastante peças no bege, no marrom, não vai ficar tão pesado porque... Por isso que eu falo muito dessa guerra. Pra mim, é uma guerra interna entre o branco geladeira, o branco normal e o off-white. Tem coisa assim que é branco, mas é igual preto também. Quando você põe preto, às vezes é preto, mas é preto desbotado. O branco também tem esse problema. Pra baterem, sempre fica bom por conta dessa guerrinha. E o tênis. Gente, esse tênis aqui, quando eu vi a primeira vez, ele alugou, eu falei que ele alugou um triplex na minha cabeça. Eu queria porque eu queria o tênis, eu não achava o tênis. Aí encontrei o tênis, comprei o tênis, pergunto, eu não usei até agora, não sei o que acontece. Ele é tão lindo, ele também é assim, gente. Eu tô com o neném recém-nascido, agora que ele fez três meses, começou a sair. Então agora eu vou começar a usar, eu nem sei o que eu tô usando, mas isso aqui não deu tempo e eu tô achando que eu não usei, mas agora pensando melhor pra onde que eu fui. Nem oportunidade eu tive. Bom, esse look eu já usei em Campos Jordão de uma outra maneira. Eu fiz esse mesmo look por acaso, que casou, eu achei, eu achei que fosse sensacional. Modéstia à parte, a gente ficou bem estiloso. Eu coloquei com essa meia da Shein, que tá aqui do lado, que vocês estão vendo. Não é a minha pele aqui, é legal porque ela tem um fundo que se adapta em todo mundo e ela é um pouco mais quentinha, sabe aquele fundo falso? Aí eu tô com um coturno, certo? Poderia colocar uma bota longa, enfim, várias possibilidades aqui. E eu também posso usar assim, com a perninha de fora e a bota. Claro que eu preciso de um, e o tênis, claro que eu preciso de um dia assim, igual hoje, sabe? Que tá nubado, meio fresco, porque assim, estamos com peças quentes, tanto que lá em Campos tava ótimo assim esse look com a meia calça. E também posso colocar a meia calça o tom da minha pele aqui e colocar o tênis. Não fica feio, viu, quando tá fresco. Bom, então é isso, eu adorei, segue o look completo e vamos para o próximo. E, inclusive, já vão deixando os likes que eu esqueci, viu, e já vocês estão assistindo no canal, uma 300 mil conto com vocês. Essa proposta, eu considero uma das mais incríveis do inverno. O que vocês acham? Trend coat com uma calça estilo alfaiataria e um tênis. O trend coat com tênis já fica muito legal. A calça alfaiataria, só deixa ele ainda mais interessante. Eu já usei com uma wide leg preta, só que eu não sei porque eu não tô encontrando de jeito nenhum. Então, acabei colocando a calça do primeiro look até para mostrar que uma cenoura fica bom. Sabe o que é engraçado? Eu peguei várias referências no ano passado quando eu estava fazendo o vídeo, não sei se eu não estava retrasado, enfim, que as gringas estavam todas com calça assim com a canelinha de fora. Eu falo, gente, quando eu viajo para fora, não sei se é porque a gente não tem nenhuma resistência ao frio aqui, porque eu moro num lugar muito quente, eu não imagino a minha canela de fora. A primeira coisa que eu preciso agasalhar é colocar mil meias, cabadas e tudo mais. Aí eu falei sobre isso uma vez e várias pessoas brasileiras mesmo que moram fora falaram que não, lá é super normal que eles conseguem andar com a canela de fora. Me contem. Eu fiz assim essa proposta aqui, mas se eu tivesse usando mesmo eu ia colocar uma meia e ia ficar feia, ia ficar com a meia aparecendo. Eu não consigo. Imagina minha canela hoje mesmo que está um tempo feio, que choveu e está até gelado, minha canelinha já está sofrendo. Bom, é isso, gente. Eu amei. Esse Sprint Coat é da Rainer, inclusive muito elegante. Aí estamos com a calça C&A e a camisinha da Rainer. É engraçado, eu sempre fui de investir em acessório, então eu gosto de comprar legal, eu gosto muito, sabe? Os tênis da Nike, eu sou muito fã. As bolsas, assim, eu invisto um pouco mais mesmo. Mas roupa, gente, eu uso exatamente o que eu mostro para vocês. E antes, quando eu não fazia parceria com essas lojas, quando a gente não trabalhava junto, eu usava o braço e continuo, sabe? Se uma coisa que eu perceba, não sei, eu vou até bater um copo com vocês, o que vocês pensam sobre essa lógica? Eu acho que uma bolsa, por mais que você invista um dinheiro bom, poxa, eu uso tanto a bolsa, uso por tantos anos, uso em todos os looks, todos os dias, que eu acredito, assim, que seja um investimento que se pague ao longo prazo, fora durabilidade, nos casos, enfim, uma bolsa um pouco mais cara. Mas as grifes, por exemplo, vamos fazer uma gusse. Eu falo a Gucci, agora eu falo a Gucci, porque eu vi que o pessoal fala a Gucci, o certo, enfim, não sei. Gucci, Gucci, o jeito que vocês quiserem. Se você pega uma bolsa, sei lá, custa R$15.000, se você pega um casaco, uma jaqueta jeans lá, custa R$22.000, R$25.000. Para uma pessoa andar de roupa de marca, ela tem que ser, assim, muito rica, porque uma bolsa carésima dessa, a gente parça, bem parceladinho, a gente compra. Agora, uma jaqueta, poxa, vou usar uma jaqueta hoje, vou usar quando? De novo uma jaqueta. Olha, gente, então é isso. Deixa eu já contar, que estamos rumo a 270 mil seguidores e você pode ser, aliás, rumo a 300 mil, né? 270 mil a gente já tá. Eu tô rumo a 300 mil e eu junto muito com você, porque eu sei que metade das pessoas que assistem o canal não são inscritas. E assim, eu sei que é uma bobeira, mas é gostoso pra gente que trabalha, sabe? É um retorno muito bom pra gente, em todos os sentidos, sabe? Pode estar funcionando, tá dando certo, sabem que eu tô, a minha licença maternidade, só com maternidade, sem licença, então a gente segue trabalhando. E aí eu agradeço muito essa força de vocês de deixar um joinha e se inscreverem pra gente comemorar logo a festa de 300 mil junto com algum meu adversário do Luquinhas, certo? Então é isso, segue esse look completo e vamos para o próximo. Na verdade, só vou mostrar com uma jaqueta jeans que faltou, pra mostrar que existe vida além da calça jeans. Olha só que look estiloso e lindo. Eu gosto muito, pelo menos, inclusive dava a ter feito um vídeo dedicado só a essa calça aqui lá da C&A, que tudo fica bom essa cenoura, por isso que eu falo que a cenoura ela vai de escritório ao lazer. E assim, a minha dica de estilo de mudando de proposta do seu look, da percepção e tudo mais é o calçado, pessoal. Porque muita gente só investe em roupa, 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 e não, às vezes você pode partir de um armário inteligente, que é a melhor forma de você multiplicar os seus looks, e aí você vai mudar a proposta do estilo com o calçado, porque se você coloca um salto você vai estar elegante, tratadão, traturado, você quebra a perspectiva, que você imagina, ah, é um look todo chique, ah, então ela vai colocar um salto alto, é quebra, fica muito legal essa quebra. Então, os meus looks básicas também são isso, e quando vocês elogiam alguma coisa, é sempre isso, aquela quebra de expectativa, de um look chique com tênis, porque como eu não uso tanto jeans ou tanta roupa justa, e tudo mais, é tudo muito solto, muito largo, que remete a um calçado mais chique. Aí quando eu falo com tênis, você fala assim, não é que foi legal, não pensei nisso. Então é isso, experimentem muito, invistam no próprio guarda-roupa de vocês, enviem o que tem aí, não saem comprando tudo que vocês vêm pela frente, porque às vezes tem muita coisa básica, principalmente o básico que funciona, às vezes aquilo que falta é uma peça ou outra, vai honorando, sempre invista em mais qualidade, em quantidade, a gente compra tanta peça, uma mais, uma mais, e não compra ou. Então assim, vestiu, não sentiu que foi ou, que não deu aquele acabamento, aquele corte, troca, não adianta. Bom, e é isso, acho que eu falei desse look, essa camisetinha é da Renner, a calça é da C&A, e a jaqueta é da C&A também, na coleção BFF, essa coleção tá maravilhosa, tem blazer, tem jaqueta, tem calça, eu garanti muitas peças, muito boa. Vou deixar pra vocês os links embaixo, tudo que eu tiver, acho que boa parte eu tenho, porque como eu falei pra vocês, essas peças, a maioria são novas, todos os cupons que nós temos vigentes, tanto a C&A, da Renner, da Riachuelo, da Shein, da C&A, da C&A não, da Kamikado, da Yukon, e isso. E a Carters, pra quem tem bebê, funciona no site da Riachuelo, porque a Riachuelo é autorizada da Carters no Brasil, acho isso sensacional, quando vocês forem comprar Carters, tudo que tem no site da Carters, tem no site da Riachuelo, porque é deles, tá? Então é isso, gente, saiz look completo, espero que tenham gostado dessa alfabetaria despojada, posso trazer a parte 2, posso trazer também sobre saia, que vocês pediram vocês, sobre a saia mint, e agora tenho essas duas, dá pra gente fazer muitos looks com elas, espero que vocês estejam gostando desses vídeos, vamos retomar nossos vídeos caseiros, super beijo, fiquem com Deus, e por mais vídeos caseiros, inscreva aqui embaixo vídeos caseiros, se você quer mais. Até mais! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma